A Pai do Senhor Pãos, a Pai do Senhor, vários todos na escada do local, e aqui tem o Ciral, e eu estou esperando o Ciral, é aqui pertinho, aqui pertinho, aqui tem o Lignado, o Atacadão, o Ciral é quase em frente, o Atacadão, e a igreja logo ali. Aqui, galera, vou atravessar aqui, estou indo para a Escola do Americano, acho que parou, vamos, que vamos, bom dia, atravessei, agora estou chegando já, é bem pertinho, até lá, daqui a pouco vou, olha lá dentro, vou estar gravada para vocês verem, tá bom? É, a semana abençoada, a presença do Nosso Deus, amém e amado? A Pai do Senhor Pão, 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 a Pai do Senhor Pão E, nossa banhal, eu, nossa, eu, eu senti bem-favos com o seu coração. Amém, Deus, Ele está aqui, o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui. Deus estava aqui, o Senhor estava aqui. E o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui. E o Senhor estava aqui, a Deus estava aqui. Ele pedia, né, para o Senhor estava aqui. E é assim que nós estamos ficando. E todos nós certas milhares Agradecer Uma ótima sede Uma grande sede Uma sede Uma sede Uma sede Uma sede